Fala aí, seus tricampeões da Libertadores e tetracampeões da Copa do Brasil. Hoje é dia 2 de novembro, quarta-feira, feriado aqui no Rio, dia de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Rio de Janeiro no Maracanã, depois do tri, que foi no sábado. Pra você que não viu, tem vlog aqui no canal, eu tava lá em Goiakil, tava presente em mais uma final de Libertadores, então vai lá conferir e tô aqui no Maracanã. Hoje provavelmente me reserva, dia de comemorar, dia de dar a volta olímpica no estádio, mostrando pra torcida as duas taças e em cima do Corinthians ainda. Mostrar pra eles as duas taças que a gente ganhou passando por eles, né? Muito bom, muito bom. Jogo nove e meia da noite, tá chovendo no Rio de Janeiro e mesmo assim os ingressos foram todos esgotados, tá? Vendeu mais de 55 mil, então provavelmente vai dar mais de 60 mil no estádio. Flamengo, a diretoria do Flamengo não fez festa nenhuma ainda no Rio de Janeiro, porque por causa da eleição, desses protestos, ainda não teve aquele trio elétrico que a diretoria tá tentando fazer. Então a festa inicial vai ser aqui de uma forma paga, né? Norte tava 80 reais e ingressos mais baratos, tá? É isso, vamos pra cima e agora o vlog normalzão. Normalzão. Música 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 Não, 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 não! Fim de jogo, 2x1 Corinthians. 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 Ninguém real tá ligando. Que ano, sério. Dois títulos, Copa do Brasil e Libertadores. Só faltam 3 jogos de campeonato brasileiro. Dois fora. Conto Florentima, contra Juventude. E o próximo aqui contra o Havaí Que é o último jogo do ano pra gente Pensamento já tá aí Supercopa, Recopa Mundial Vamos embora, Flamengo Porque ano que vem tem que ser tão bom Quanto esse ano foi, mas sem o suporco No começo do ano, né? Por favor, sem o suporco nesse começo do ano Tem que tudo dar certo É isso, um beijo E fala com a Júlia Brinegra